O que é o Antônio Castelo Branco? A Avenida em Teresina, recentemente atribuída essa homenagem pelo prefeito Firmino Filho. E falar também sobre Maria Guadalupe, que foi uma jornalista, uma mulher, foi vereadora combativa a ajudar os pobres com o seu trabalho no rádio, rádio difusora de Teresina. Ela trabalhou nos anos 40 e 50 e foi vereadora também nesse período em duas oportunidades. Começando pelo jornalista Dondon, através do Arimatéa Tito Filho, que foi historiador, professor do liceu piauiense, foi membro e presidente da Academia Piauiense de Lentos. O professor Arimatéa Tito Filho fez diversas pesquisas e resgates históricos, dentre os quais o jornalista Dondon. O que se dizia dele era o seguinte, que era um camarada totalmente destemido, não tinha medo, era o Antônio Sem Medo, como era conhecido também o jornalista Dondon. Era o Antônio Sem Medo, porque era Antônio Castelo Branco. E ele tinha uma pena super afiada, tinha uma escrita super afiada. Ele criticava as autoridades de uma maneira audaz, audaciosa para a sua época. Ele era membro da Guarda Nacional, uma pessoa destemida. Então, ele montou um jornal, O Denunciante. Ele acompanhava os féretros, para mostrar a hipocrisia da sociedade. Em tal lugar, o fulano abandonou o féretro. Em tal lugar, entrou para tomar uma pinga e lá no bar ficou. Em tal lugar, a senhora fulana e sua família abandonaram a procissão em honra ao falecido. Isso era um dos aspectos, que ele mostrava que havia muita hipocrisia na sociedade da época. As pessoas eram muito fingidas, elas faziam aquele volume, mas na medida em que a coisa avançava, elas iam deixando um féretro no caso de um sepultamento. A mesma coisa ele fazia com os governos. O governo não tem responsabilidade por não realizar obras que atendam ao interesse da maioria da nossa população, principalmente os mais pobres. Porque esse era o discurso dele, de defender os mais pobres, aqueles que não tinham voz. E ele chegava para o indivíduo e dizia, o comerciante, olha, esse mês o seu comércio vai contribuir com o meu jornal com uma quantia X. Aí o comerciante dizia, não, eu não vou contribuir com nada, não. Aí aquilo ali, ele já transformava aquele sujeito numa espécie de... Era uma chantagem? Com certeza, não tenho dúvida. Era uma chantagem. Era o modelo que o Dondon adotava. Então o camarada passava a ser alvo da investigação e possíveis críticas. Agora um detalhe interessante, se não tivesse o que ser denunciado, ele também não denunciava. O seu estilo fez com que ele ganhasse muitos inimigos. E o jornalista Dondon teve o seu jornal denunciante empastelado. O que é empastelado? Se o sujeito chega de madrugada, quebra todas as máquinas, danifica os linotipos, que era um sistema de colocação de letras de chumbo, não é? À mão. Naquele tempo você fazia a composição do jornal à mão. Era artesanal o processo. Depois você levava para a máquina, aí você rodava no maquinário. Mas a composição era manual. Então danificava tudo. Empastelar era quebrar tudo, né? Transformar aquilo tudo como se fosse uma grande pasta. E pegaram os equipamentos dele e jogaram, inclusive, no rio. No rio, no rio Panaíba. Mas ele, além de saber escrever, também sabia pescar. Aí ele foi lá e resgatou os seus equipamentos e continuou publicando o denunciante. Então o jornalista Dondon foi perseguido e até hoje não se sabe, né? Pelo menos a história não conta. Ele viveu no final do século XIX, no começo do século XX. Quem foram os responsáveis pelas maiores atrocidades praticadas contra o jornalista? Além do empastelamento do jornal, ele foi muito massacrado. Ele apanhava, né? As pessoas batiam nele, contratavam capangas para bater nele. E não o assassinaram porque era membro de uma família muito influente, que é a família Castelo Branco. Caso contrário, ele teria sido, inclusive, morto, né? Porque ele chegou a ser tão massacrado numa das agressões, numa das surras que pegou, que ficou quase à morte. O jornalista Dondon. Quanto à Guadalupe, Maria Guadalupe dos Santos, ela foi uma vereadora. Ela foi vereadora nos anos 40, final dos anos 40 e começo dos anos 50. Tinha um programa de rádio, na Rádio Difusora, que era a Hora da Voz do Povo. E aí ela fazia esse programa com muito aguerrimento, com muita firmeza, a Maria Guadalupe. Defendia principalmente aquelas pessoas que tinham sido vítimas da ação do Estado Novo, no incêndio das suas residências, no começo da década de 40. E as pessoas estavam desgarradas, desamparadas. Os anos passavam sem que se fizesse justiça a essas pessoas. Então, elas se formaram advogadas, foram as primeiras mulheres a se formar em direito, eu tenho documentação mostrando isso. E a ter um programa de rádio para falar, eu acho até que não se faz juiz a importância que teve essa senhora na história de Teresina e do Estado do Piauí, do Nordeste. E no Brasil também, porque não era comum as mulheres. Eu já vi tanta coisa sobre Chiquinha Gonzaga, outras... E não vejo nada sobre a Maria Guadalupe, enquanto ela foi uma grande mulher, uma grande lutadora pelos direitos das minorias. E ela defendia no seu escritório de advocacia essas pessoas que tinham sido vítimas. Quem me contou isso foi o professor Joaquim Ibero Magalhães, que vem a ser pai do Robert Rios, delegado federal, que foi deputado estadual durante muito tempo aqui no Piauí, na Polícia Federal, comandou o combate ao crime organizado. Então, o professor Joaquim Magalhães, muito amigo, que já partiu, ele me contou a história da Guadalupe, foi quem primeiro me chamou a atenção. E aí eu passei a pesquisar mais sobre ela e descobri que ela se elegeu vereadora nos anos 50, em duas oportunidades. E por conta, exatamente, do seu trabalho em favor dos menos favorecidos, do seu trabalho em favor dos pobres, ela se tornou vereadora. Defendendo essas famílias que tinham sido expulsas de suas casas pelo fogo e que depois não tinham sido amparadas pelo poder público. Muito antes, pelo contrário, elas viviam uma história de esquecimento, de negação. Se negava, até hoje ainda se nega, a responsabilidade da autoria. Eu escrevi um livro chamado Cinturão de Fogo em que eu coloco a responsabilidade sobre o então capitão Evilásio Vila Nova, mas que ficou conhecido na história do Piauí como coronel Evilásio, que era comandante da Polícia Militar do Estado, da Guarda Força Pública, não existia Polícia Militar. E delegado de Polícia Civil, essa existia. e nesse caso, ele criou o Corpo de Bombeiros e criou também um panorama de atrocidades, de perseguições violentas a inúmeras pessoas sobre a história desses incêndios. Se atribui a responsabilidade no livro a ele. Por quê? Porque o Tribunal de Segurança Nacional investigou durante muitos anos a pedido de familiares das vítimas, de advogados importantes, de médicos como José Cândido Ferraz, a questão dos incêndios. E se descobriu que a responsabilidade foi da Polícia, da Polícia, da Força Pública. Mas não se dizia que o comando da Polícia era do Evilásio Vila Nova. Então, se foi a Polícia, é claro que foi ele. Mas ela chegou a dizer isso nos seus pronunciamentos na rádio, chegou a dizer isso em diversas manifestações nos tribunais em defesa das vítimas do Estado Novo, exatamente para responsabilizar o Estado e obrigar o poder a indenizar as vítimas dessas tragédias. Ela conseguiu dois mandatos e foi a campanha reeleitoral e continuava defendendo os pobres quando foi tolida pela violência das elites. Verdadeiramente não das elites, mas das elites políticas e econômicas do Estado do Piauí. Porque aí ela foi derrotada na sua terceira campanha para a Câmara Municipal de Teresina, quando pretendia depois galgar, quem sabe, voos mais altos. Mas isso tudo, mercê do seu próprio esforço e da sua própria capacidade. Não tinha apoio de grandes grupos econômicos ou de famílias imperialistas aqui do Estado. Era Maria Guadalupe e os pobres em favor de uma coletividade fraterna, solidária e justa. Bom, se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e não esquece de compartilhar com amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.